Nos próximos domingos eu irei partilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração e alguns princípios fundamentais que nós precisamos de aplicar a nós para nós podermos viver a vida cristã de acordo com o plano e com o propósito de Deus. Há uma coisa que nós precisamos saber, nós fomos criados para beneficiar do melhor de Deus. Quando Jesus esteve na Terra, e ele continua aqui em espírito, é verdade, mas quando ele esteve na Terra fisicamente, numa das suas mensagens, num dos seus sermões, aos seus discípulos, Jesus fez uma afirmação muito interessante que diz o seguinte. No mundo tereis aflições. E há muitas pessoas que ficam por aqui e esquecem o resto. Mas Jesus, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, no mundo existem aflições, mas o estilo de vida que eu vos vim trazer leva-vos a vencer as aflições que existem no mundo. Tenham ânimo. Sejam encorajados, fiquem animados, vivam de uma forma entusiasta. Porque eu venci e vocês vencem também. Eis que eu estou convosco para sempre. Todos os dias, isso bem, todos os dias, até aos fins do mundo. Eu estou convosco. Eu estou convosco para que vocês possam desfrutar, escute bem, possam desfrutar da realeza que eu vim implantar em vossos corações. Nós não estamos aqui apenas para ouvir, ouça bem, para tomar conhecimento das coisas grandes que Deus preparou para nós. Nós estamos aqui para desfrutar disso. Não é só saber que Deus faz, não é só saber que Deus é bom, não é só saber que Deus cura, não é só saber que Deus abençoa, é saber que Deus é capaz, nós somos capazes. Que Deus cura, nós estamos curados. Que Deus abençoa, nós estamos abençoados. Que Deus prospera, nós somos prósperos. E muito obrigado por esses améns tão entusiastas. Não é saber aqui na cabeça, é vivermos no nosso dia a dia com pessoas abençoadas, curadas, libertas, livres, entusiasmados com a vida. Amém? A vida não é um fardo para nós, a vida não é uma carga para nós, a vida não é algo que nós carregamos e estamos aqui porque tem que ser, a vida é algo que nós temos com expectativa, porque Deus está do nosso lado. Amém? É muito interessante nós vermos a história bíblica e na história bíblica nós vemos como é que nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Se eu tenho um título para esta mensagem é Nós nascemos para comer as uvas. Nós nascemos para comer as uvas. Porque quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, Deus os libertou para os introduzir numa terra que mana leite e mel, numa terra abençoada. Eles estiveram no Egito, não vamos gastar muito tempo com isso hoje, mas eles estiveram no Egito, 400 anos estiveram no Egito, mesmo estando no Egito, diz a Bíblia, que eles se multiplicaram, o propósito de Deus foi estabelecido na vida do seu povo, porque eles se multiplicaram, mesmo na terra da aflição. Ouça bem, na terra da nossa aflição nós fomos multiplicados. Porque o plano de Deus para cada um de nós sempre é multiplicação. Em qualquer lugar onde estamos, o propósito de Deus para a nossa vida é que nós demos fruto. Que nós multipliquemos. E o povo de Israel multiplicou estando no Egito, sendo amargurado, sendo maltratado, como escravo. O pagamento do seu salário era chicotado, atrás chicotado. Eles eram obrigados a trabalhar cada vez mais para produzir mais resultados no tempo de escravatura. Mas quando eles saíram do Egito e diz que com mão forte e poderosa, eles foram libertos do Egito, não foi com a mão de Moisés, foi com a mão de Deus. A mão do Senhor livrou o povo de Israel do Egito. Nesta manhã, nós precisamos saber, a mão do Senhor está na nossa vida. E a mão do Senhor livra-nos da terra da nossa escravidão. Qualquer que seja a escravidão na sua vida, pode ser espiritual, emocional, física, econômica, comportamental, qualquer que seja familiar, qualquer que seja a escravidão na sua vida, saiba isto, nesta manhã, Deus está neste lugar. E a sua mão continua a ser forte e poderosa para trazer o livramento a si. Mas muito mais do que nós sermos livres, é depois nós experimentarmos a grandeza, como eu disse há pouco, a realeza, dessa libertação. E quando o povo de Israel chegou a Cádiz Barneia, na fronteira de entrar na terra prometida, eles enviaram espias. E deixe-me aqui esclarecer o seguinte, enviar espias à terra prometida não era o plano de Deus. Não foi o plano de Deus. Moisés disse, vocês chegaram até mim e pediram para que se fossem enviados espias. Porque Deus não precisava de esclarecer ninguém de que a terra era boa. Deus sabia o que tinha prometido. Então Moisés buscou a Deus, disse, Deus, eles querem espias. Então Deus dá uma instrução. Ouça bem, resultado do pedido deles, Deus deu a instrução e escolhe um, ou seja, o melhor, de cada uma das tribos. E eles entraram na terra prometida. E quando entraram na terra prometida, também conhecemos bem o resultado. Eles viram, eles espiaram. Sabemos o resultado daquilo que os espias disseram, o que é que eles trouxeram como relatório, que a terra era boa, que a terra mana leite e mel, que a terra é extraordinária. De facto, aquilo que Deus disse é fantástico. Mas, há gigantes nessa terra. E diz algo interessante. Diz que eles se viram a eles próprios, como gafanhotos. Não diz que os gigantes olharam para eles e disseram, coitadinho, gafanhotos. Não, não é isso que diz. O que diz é que eles se viram a eles próprios como gafanhotos. É isso que chama-se mentalidade de gafanhoto. E nós, nesta manhã, destruímos a mentalidade de gafanhoto e recebemos a mentalidade de realeza. de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Diga comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, para passar à frente, porque não estamos a falar disto hoje, mas, passando à frente, ele disse, de facto, é tudo extraordinário e aquilo que nós vimos é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, o fruto daquela terra é tão magnífico, tão magnífico, que nós trouxemos isto. E entre os vários frutos que trouxeram, trouxeram romãs, trouxeram figos, e como eu disse, hoje não vamos falar sobre isso, mas eles trouxeram um cacho de uvas, que era tão pequenino, tão pequenino, tão pequenino, que só com uma lupa que se conseguia ver. Diz a Bíblia que era tão grande, que foi necessário dois homens para carregar aquele cacho de uvas. Um à frente, o outro atrás. Vocês podem imaginar? Lucas, pode chegar aqui, por favor? Pedro também. Quem é que eu vou pedir aí com muita força? O Hélder também. Exatamente. Nós não temos aqui nenhum varão, mas eles vão fazer assim, um braço forte. Põe o braço ali no ombro do Pedro. O Pedro põe o braço aqui. Tem que ser com força. E agora, tu vais-te pendurar aí nesses braços, faz favor. Então temos um de cada lado, e o cacho de uvas. Era tão grande, que foi necessário dois homens para carregar um cacho de uvas. Aqui o varão é muito pequenininho, mas imaginem um varão grande. Ok. Muito obrigado. É só para nós termos a noção daquilo que aconteceu. Eles trouxeram o cacho de uvas. Uvas fala de quê? Coisas doces, boas, saborosas. Fala-nos de vinho. Vinho na Escritura. Vinho. Sabe o que é vinho? Não é sumo, é vinho. E vinho na Escritura fala-nos de sangue. Dois homens vieram da Terra Prometida e disseram, a Terra é fantástica. A Terra é extraordinária. Há gigantes, mas a Terra é extraordinária. Nós é que vimos que não somos muito capacitados para vencer esses gigantes. Mas eles trouxeram o fruto. Nós podemos dizer que há gigantes que nos derrotam ou nós podemos comer das uvas e saber que nós somos mais do que vencedores. E o lugar onde nós entramos, esse é o lugar que Deus nos tem dado. Se há uma doença diante de nós, nós podemos pisar essa doença e dizer, eu já comi a uva da cura. Eu já comi a uva da saúde. E nós pisamos essa doença. Se há pobreza, se há escassez, e deixe-me dizer, eu odeio a pobreza. Eu odeio a escassez. Sabe o que é odiar? É odiar com todas as minhas forças. A pobreza impede-nos de semear. A pobreza impede-nos de dar. A pobreza impede-nos de abençoar. A pobreza impede-nos de suprir as necessidades dos outros. Eu odeio a pobreza. E nesta manhã, eu quero declarar pobreza nunca mais na vida do povo de Deus. Porque quando nós comemos das uvas, nós comemos das uvas para reinar, para mandar, para comandar, para desfrutar, para ter todas as nossas necessidades e as dos outros supridas em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós nascemos para comer as uvas. Por isso, nós comemos prosperidade. Nós comemos riqueza. Nós comemos abundância. Oh, abundância, abundância. No meio dos gigantes, no meio das crises, no meio das dificuldades, nós derrotamos esses gigantes. E nós banqueteamos-nos na mesa de Deus, que é mesa de sucesso, mesa de paz, mesa de vitória, mesa de grandeza, a mesa do rei. Nós somos reis. Amém? Diga comigo, eu sou rei. Diga mais uma vez, eu sou rei. Mais uma vez em Deus, eu sou rei. E os reis comandam, os reis determinam, os reis, hoje são os reis que dão ordens. E nós sabemos que ai daquele que se opõe à ordem do rei. Perdem o seu estatuto. E como introdução, nós precisamos de entender isto. Porque nós começamos a saborear as uvas. Nós fomos levados à presença do rei dos reis e do senhor dos senhores. E há um episódio muito interessante nas escrituras, que os irmãos depois vão ler lá no livro de Esther. O rei Assuero, ele era muito vaidoso da sua esposa, a rainha Vasti. E o homem era tão vaidoso, tão vaidoso, que num determinado dia, numa festa, num banquete, ele já tinha bebido um bocadinho de mais. E por isso é que eu digo que a Bíblia quando fala de vinho é vinho, não é sumo. Porque nos dias de hoje há muitas pessoas que tentam dizer que o vinho na Bíblia não tinha álcool. Se o vinho da Bíblia não tinha álcool, como é que não é sem bebedor? Como é que o rei estava bêbado? Como é que os reis nas festas bebiam? E Jesus diz assim, olha, convém-vos beber vinho, mas não muito. Não sejam dados ao muito vinho. Porque seguramente o muito vinho vai-vos fazer mal. Características da vida cristã é que o homem de Deus não é dado ao vinho. Bebe com moderação. Se não tem álcool, a gente bebe o que quer. Alô? Alguém me impede de eu beber três litros de água? Alguém me impede de eu beber três litros de sumo de uva? Ou três litros de vinho? Seguramente toda a gente vai impedir. exceto onde o taberneiro que em vez de três quer vender seis. E não se importa de que eu regar o colpo ou pôr na rua. Mas escute isto com ouvidos de ouvir. O rei Açoeiro já tinha bebido demais. Mas o fato de ele ter bebido demais não significa que ele tinha perdido o seu reino o seu reino a sua autoridade o seu domínio. E eles mandou chamar a rainha porque o homem era tão vaidoso da beleza da sua esposa que ele quis mostrar a rainha aos seus amigos. E a rainha abastia porque sabia que o rei já estava meio entornado recusou-se a aparecer. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte ela saiu do palácio ela foi expulsa do palácio ela perdeu o nome de rainha ela deixou de ser rainha e sabemos pela Bíblia que ela foi exposta e foi expulsa por bem longe e no seu lugar entrou Estére. Uau! Por que é que estou a falar disto? Porque eu quero dizer-vos que no momento em que nós saboreamos das uvas nós somos levados à presença do rei dos reis. E na presença dos reis dos reis nós não estamos ali para impor aquilo que nós queremos. Na presença do rei dos reis nós estamos para ouvir a sua instrução e para obedecermos a sua instrução. E quando nós obedecemos à instrução do rei nós continuamos a andar na presença do rei. E há uma transferência da autoridade de domínio de poder de unção ou isso bem de unção há uma transferência de poder porque nós estamos na presença do rei. por isso é que nós precisamos de entender quando nós estudamos a palavra de Deus e a Bíblia que há os dois aspectos já disse isto muitas vezes tem o aspecto da pessoa de Jesus e o aspecto dos princípios de Jesus a pessoa de Jesus meus irmãos cria a nossa paz mas os princípios de Jesus criam a nossa prosperidade a pessoa de Jesus isso é isto com ouvidos de ouvir tem a ver com o rei a pessoa tem a ver com o rei mas os princípios tem a ver com o reino e nós somos habitantes do reino para quê? para seguir os princípios que o rei nos dá a pessoa de Jesus tem a ver com a nossa eternidade recebemos Jesus nós somos salvos vida eterna está em nós mas os princípios de Jesus ajudam-nos a viver aqui neste mundo onde há gigantes mas onde há cachos de uva deste tamanho então nós podemos ir comer dessas uvas e dar cabo destruir afastar os gigantes que se deparam diante de nós e que querem impedir-nos de tomar posse da terra que Jesus ganhou para nós nesta manhã como cristão como filho de Deus e vamos dizer assim vosso pastor mas também vosso parceiro vosso companheiro nesta jornada cristã nesta caminhada cristã onde todos queremos alcançar a coroa da glória que nos está proposta nesta caminhada deixe-me dizer quão importante é nós valorizarmos a pessoa de Jesus a paz que ele nos dá a segurança que ele nos dá a vida que ele nos dá a saúde que ele nos dá e obrigado por isso amém 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 tudo aquilo que ele nos dá a importância dele mudar a nossa mente dele transformar a nossa mente dele transformar a nossa maneira de pensar mas ao mesmo tempo assumirmos a responsabilidade das nossas escolhas ele preparou tudo para nós mas somos nós que escolhemos comer ou não comer receber ou não receber andar ou não andar somos nós que fazemos a decisão o plano dele o propósito dele é que ele nos criou e nós nascemos para comer as uvas para desfrutar da doçura das uvas para deixarmos que o sumo das uvas caia por nós não se importe ficar manchado ouça bem não se importe ficar manchado com o sumo da uva esse sangue o limpa o purifica o transforma o santifica o seu sangue ouça bem o seu sangue é o selo de que nós fomos comprados e agora nós pertencemos a ele não fique incomodado se esse sangue manchar porque onde quer que for a garantia é eu estou convosco eu estou convosco eu estou convosco aonde? por onde quer que andares não há caminhos maus não há caminhos tortuosos não há caminhos complicados que não possam ser ultrapassados vencidos ou anulados onde nós temos a consciência de que ele é conosco aleluia então bom é nós sabermos que ele preparou as uvas que ele ofereceu as uvas que ele colocou as uvas e que as colocou para nós comermos não é só para nós olharmos os irmãos sabem que às vezes na nossa vida cristã nós podemos estar a fazer a coisa certa mas não desfrutarem eu sei que todos nós aqui já jejuámos uma outra vez e eu lembro agora não que já aprendi a vencer isso mas há 40 anos atrás eu lembro uma primeira vez que eu vi três dias seguidos de jejum sem comer e sem beber eu passei à porta de uma pastelaria eu vi aquele bolo ainda me lembro aquele bolo de morango e eu fiquei ali à porta da pastelaria estás a jejuar rapaz o irmão sabe o que é ver querer comer e não poder comer pela consciência sabe o que é isso? é muitos cristãos vivem a sua vida assim Jesus deu cura Jesus deu sucesso Jesus deu riqueza Jesus deu santidade e eles passam a vida olhadas como eu queria aquilo como eu queria aquilo mas não comem porque escolheram não comer não beneficiar e não desfrutar das uvas como é que nós escolhemos isso? nós escolhemos isso pela desobediência à instrução de Deus Deus não está à espera que nós entendamos essa instrução Deus está à espera que nós obedeçamos se quiseres está escrito se quiseres Isaías 1 18 e 19 se quiseres e obedeceres comerás o melhor desta terra mas se não quiseres e fores rebelde vai sofrer as consequências dessa rebeldia a importância de nós obedecermos à instrução dela se não sabem quando Jesus estava ao lado de Jesus e Jesus estava nas bodas e é interessante nós vermos que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho pense bem nisto o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho o primeiro milagre na nossa vida é transformar a nossa podridão ouça bem em algo santo glorioso por causa do vinho o sangue que ele verteu por nós e ali estavam eles nas bodas e faltou o vinho e quando faltou o vinho Maria aquela mulher tão especial tão fantástica tão extraordinária uma mulher a quem o anjo abençoou bem-aventurada és tu tu és bendita Maria tu és abenço olha tu és acima de qualquer outra mulher tu fostes escolhido o anjo elogiou Maria e sabe muitas vezes por causa do catolicismo romano em que se idolatra Maria nós cristãos evangélicos deixamos de valorizar Maria e nós precisamos de valorizar Maria mas colocar Maria no seu lugar Maria não foi uma mulher qualquer diga comigo Maria não foi uma mulher qualquer Maria tinha dotes tinha qualidades ela era foi escolhida por Deus e o anjo elogiou tanto Maria e disse oh tu és agraciada tu és fenomenal Maria Isabel quando viu Maria Isabel olha para Maria Isabel não retém um fluxo do Espírito Santo diz oh Maria abençoada é o teu ventre e o fruto do teu ventre mas sabe uma coisa Maria estava nas bodas e quando Maria vai ter com Jesus sabe o que é que é oh mulher oh mulher o que é que tu pensas que és alô sabe às vezes nós pensamos que somos alguma coisa e precisamos que nos furem o balão para esvaziar aquilo que nós pensamos que somos oh mulher o que é que tu pensas que és mas sabe uma coisa Maria sabia que sabia que ali estava a solução para aquele problema e ela não ligou para o que Jesus disse no sentido de não quis dar ouvidos aquela provocação de Jesus e ela vira-se para os empregados e diz assim fazei tudo o que ele vos mandar diga comigo fazei tudo o que ele vos mandar mais uma vez fazei tudo o que ele vos mandar sabe uma coisa diz que as novidades existem no continente quando Deus nos dá uma instrução não vá ao continente o irmão não precisa de ser criativo para obedecer a instrução de Deus quando Deus manda Deus é claro Deus é específico é sua missão é minha missão obedecermos aquilo que ele nos manda fazer Deus deu instruções ao seu povo como eles haviam de carregar a arca a arca representava a presença de Deus no meio do povo dois homens à frente dois homens atrás e a arca no meio esta foi a instrução de Deus nós sabemos que por motivos de guerra de desobediência e de rebelião a arca foi tomada e foi para os filisteus nós sabemos que os filisteus pegaram a arca colocaram a arca numa carroça puxada pelos bois e levaram a arca e os filhos de Israel opa aquilo é muito mais fácil uma inovação e há muitas pessoas que nos dias de hoje continuam à procura da inovação nós não precisamos inovar diante de Deus precisamos obedecer a sua instrução e quando eles foram buscar a arca os irmãos sabem o que eles fizeram vamos seguir isto isto é muito melhor do que carregar a arca aos ombros muito melhor e colocaram a arca no carro dos bois e de repente uma das rodas salta e alguém estende a sua mão para segurar a arca e quando a gente morre porque a presença de Deus assim como abençoa também mata os irmãos sabem que há pessoas que não gostam de estar ao pé de nós por causa da presença manifesta de Deus na nossa vida a presença manifesta de Deus na nossa vida afasta-os eles não suportam a nossa presença sabe que eles mesmo não suportam eles odeiam-nos mas eles não nos odeiam por nós eles odeiam-nos por causa daquele que está em nós mas eu quero ser cheio inundado mergulhado eu quero transpirar quem tocar em mim que recebe essa presença e quem não quer siga o seu caminho então eles voltaram a seguir a instrução colocaram a arca e coisas muito interessantes eles davam um dois três quatro cinco seis pôs a arca culto de louvor e adoração a Deus amém arca aos homens um dois três quatro cinco seis pôs a arca culto de louvor e adoração a Deus os irmãos sabem uma coisa nada na bíblia é um acaso o número seis é o número do homem e aquilo que eles precisavam de saber é que o homem tinha que ir abaixo e Deus ser exaltado e glorificado então eles davam e foi assim que eles levaram a arca até entrar lá na cidade e na cidade quando davi viu a arca explodiu de gozo explodiu de alegria explodiu de ânimo a sua mulher o criticou ficou estéril para sempre porque quem critica o louvor a adoração a exaltação daquele que é que era e que há de vir fica estéril não pode ser frutífero mas nós fomos chamados para dar fruto nós fomos chamados para comer a uva nós fomos chamados para desfrutar daquilo que Deus colocou nas nossas vidas e nos apresentou então vamos dar seis passos vamos carregar a arca presença de Deus um dois três quatro cinco seis pousar oh aleluia aleluia diz que eles louvavam de tal forma que a terra estremecia a terra estremecia eu posso dizer que louvar a Deus de tal forma que a terra estremece não é como algumas pessoas que só louvam quando querem e quando lhes apetece que no tempo do louvor e da adoração estão com as mãos nos bolsos ele está aqui ele está aqui aonde que eu não o veio vamos celebrar a Deus com júbilo irmão eu vou falar sobre o louvor que o louvor é uma das armas ou melhor um dos princípios estabelecidos por Deus para nós beneficiarmos eu vou voltar a repetir isto mas deixe-me dizer quando nós vimos a presença de Deus esqueça o resto está na presença de Deus ai eu não sei está projetado eu também não sei muitos coros ainda ouça participe envolva-se não tenha um coração rebelde há pessoas que são rebeldes na presença de Deus porque as coisas não funcionam conforme elas querem tornam-se rebeldes na presença de Deus não é conforme nós queremos é conforme Ele quer porque nós também fomos à sua presença não de acordo com aquilo que queríamos mas foi de acordo com aquilo que Ele providenciou o homem estava longe o homem vivia afastado mas pelo sangue de Cristo pelas uvas pelo sangue de Cristo nós chegámos perto e agora temos comunhão com Ele e na sua presença nós nos rendemos para exaltar e glorificar o Seu nome obediência é o primeiro princípio para nós podermos comer desfrutar saborear as uvas uvas que garantem a nossa bênção escute isto e eu vou concluir não é? quando Deus falou com ele para ele construir a arca Deus deu-lhe instruções específicas o irmão já imaginou um homem nunca tinha chovido na terra irmãos e Deus disse olha que vai chover mas o que é isso? eu nem sei o que é isso mas olha que vai chover então faz a arca assim faz a arca assim faz a arca assim faz a arca assim com estas medidas mas por estes animais tu e a tua família e todos aqueles que quiser cento e vinte anos diga lá comigo cento e vinte anos diga mais uma vez cento e vinte anos mais uma vez ainda cento e vinte anos ele esteve à espera e cento e vinte anos ele esteve a obedecer alguns cristãos nos dias de hoje ao fim de uma semana desistem dê-se um toque a pessoa graças a Deus que não és tu mas os irmãos estão a perceber ao fim de uma semana desistem eu não vejo nada eu não sinto nada Noé também não sentiu nenhum pingo de chuva nenhum ele também não via nada mas ele obedeceu e no fim ele colheu amém amém ele colheu ali está um homem paralítico há trinta e oito anos à espera de alguém para o colocar na água quando Jesus aparece Jesus dá-lhe uma instrução Jesus parecia um louco deixa-me dizer um louco só um louco é que pode dizer alguém que está há trinta e oito anos preso paralítico a depender dos outros olha levanta-te pega nessa cama e anda já imaginou? quem é que esteve aqui cinco horas sentado? por exemplo sem poder levantar-se uma viagem de avião irmãos eu posso falar muito sobre isso agora ao fim de cinco horas o solim cansa faz assim ó senhor eu sou chamado mesmo é para viajar em primeira senhor estou a semear porque ao fim de cinco horas sentado e isto tudo se move uma pessoa que está deitada numa cama uma semana que não se pode no dia que vai para se levantar como é que é? tem tonturas está frágil tem que se amparar porque não consegue levantar-se como nós nos levantamos bem como nós alguns de manhã quando se levantam pedir licença eu acho que vou ficar mais cinco minutos alô estão a perceber? imagina 38 anos 38 anos e o homem depois de ouvir a instrução levanta-se pega na cama e anda oh vida um cego Jesus cosp o cego não via mas ouvia que é isto e começa a ouvir e agora começa a ontar mas que é isto que ousadia que sujeira agora vai e lava-te no tanque de silhué vai e lava-te mas eu já tomei banho hoje vai e lava-te uma instrução dada por Deus não é para ser questionada é para ser obedecida e como é que nós podemos saber que é a voz de Deus? pelo relacionamento e pela intimidade as minhas filhas ao telefone têm a voz muito parecida com a mãe muito parecida quando eu atendo mas eu já consegui distinguir a voz de todas elas pela intimidade eu não preciso ter lá no telefone que é Débora ou que é Raquel ou que é Lourdes que estão a ligar para mim quando eu atendo eu distingo pela intimidade muito semelhante mas eu distingo quer conhecer a voz de Deus tem intimidade com ela e eu termino as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz e elas seguem-me elas seguem-me elas seguem-me nesta manhã nós fomos também criados para comer desfrutar das uvas ponto número um pela obediência nós desfrutamos dessas uvas mas fiquem-me aleluia 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 pai nós vimos a ti no nome de Jesus e nós estamos tão gratos pela tua fidelidade senhor nesta manhã eu oro para que sabedoria seja implantada em nossos corações de tal forma que cada um de nós aprenda a simplificar a nossa vida pela obediência diga comigo a obediência simplifica a minha vida mais uma vez a obediência simplifica a minha vida a minha vida